Fala, querida! Tudo bom? Bem-vindo ao Kira's Atelier! Pra quem tá acostumado a visitar aqui o canal, já percebeu que o cenário tá diferente. Hoje você vai conhecer um pouquinho da minha cozinha. Isso porque a gente vai fazer um material um pouco diferente do crochê. A aula de hoje, nós vamos fazer juntos uma goma para o nosso crochê. Sabe quando a gente quer deixar a nossa peça durinha? Seja ele um solsplast, um cestinho ou mesmo alguma parte do nosso amigurumi. Então eu vou te ensinar a fazer uma goma caseira, facinha, bem rapidinho pra você colocar nas suas peças e fazer aí na sua casa. Lembrando que esse vídeo é super importante pra próxima aula que a gente vai fazer juntos aqui no canal. Então não deixe de assistir ela inteira, já dá o seu like, já compartilha com um amigo que você sabe que vai gostar também. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e aperte no sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal porque o YouTube te manda as informações e notificações toda vez que eu postar por aqui. Então pra aula de hoje deixa eu já te mostrar quais são os materiais. Lembrando que a quantidade que eu vou te passar nesse vídeo é pra uma peça muito pequena que normalmente eu uso essa quantidade pra aplicar nos meus amigurumis e não é no amigurumi inteiro, às vezes é uma parte só do meu bonequinho. Então eu faço bem pouquinho pra não desperdiçar material porque isso é uma goma que eu não consigo guardar, né? O que sobra eu tenho que jogar fora. Então pra não ficar desperdiçando eu faço bem pouquinho. Se você quer aplicar numa peça maior como o Souls Plast ou o cestinho de crochê eu vou deixar a quantidade certinha na descrição aqui do vídeo. Assim você consegue aplicar pra todas as suas peças que você confeccionar por aí. Então pra aulinha de hoje a gente vai usar meio copo d'água, amido de milho, tô usando aqui a famosa Maisena, né? Aquela marca que a gente encontra mais facilmente, mas se você não encontrar Maisena, tiver outro amido de milho aí na sua cidade pode usar que funciona certinho. Álcool, não precisa ser o 70%, tá? Mas usa o sem cheiro. E cola, dessas colas brancas que você encontra em armarinho ou em coisa pra escola, tá? Cola comum. Se você vai fazer muita quantidade, vale a pena você comprar aqueles tubões, tá bom? Aqui como eu uso pouquinho, eu compro esses potinhos pequenos mesmo. Uma colher e outra pra mexer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pega uma quantidade aqui do seu pó, seu amido de milho. Ó, grande, tá? É uma colher bem generosa. Põe lá no seu meio copo d'água e mexe. Mexe até ele dissolver bem. Essa primeira parte aqui é só pra gente garantir que não vai fazer bolha, que não vai empelotar o seu amido, tá? Então, ó, mexe bastante, deixa ele bem soltinho antes da gente levar pro fogo. Agora, o que eu vou fazer? Já coloquei o fogo aqui. Pode ser alto mesmo, não tem problema. Despeja esse seu amido de milho, esse meio copo, ali no canecão e mexe. E vai mexendo assim sem parar até ele começar a ferver, tá? Lembrando que essa misturinha aqui você pode fazer numa panelinha, num canecão comum aí da sua casa. Não precisa ser algo separado só pra você fazer essa goma. A mesma coisa, na próxima etapa que a gente precisa fazer com essa goma, a gente vai precisar de um liquidificador ou um mixer. Você não precisa de um, de uma ferramenta dessa só pra você fazer essa goma, tá? Não se preocupe que ela não deixa cheiro e não estraga a sua panela. Pode fazer sem medo, porque depois que lavar tá novinho a folha. Ó, ela já tá mudando de textura, já tá engrossando. Sabe aquela textura de mingau? É isso que a gente tem que fazer. Quando você começar a ver o fundo da panela, que é bem aquela textura de mingau, de brigadeiro, né? Que a gente fala, é a hora de desligar. Ó. Tá bem com aquela texturinha. Perfeito. É isso aqui que a gente quer. É esse ponto que a gente quer que a nossa goma fique. Agora eu vou deixar isso aqui esfriando. esfriando bem. Vai ficar aqui umas duas horas descansando e esfriando pra gente fazer a segunda etapa. E aí já separa o seu mixer, o seu liquidificador, porque a gente vai precisar. Depois que esfriou bem o seu mingauzinho, ó, ele vai ficar assim, meio durinho, tá vendo? Não tem problema. Aí você vai pegar esse mingauzinho duro e a gente vai colocar pra bater. tá bom? Você pode colocar no seu liquidificador ou num mixer, tá? O importante é bater bem agora a mistura que a gente vai fazer pra que essa nossa goma fique bem homogênea. então transferir aqui pra um pote que eu vou bater no mixer. E aí a gente vai pegar o álcool e eu vou colocar a medida de uma colher uma colher e vou pegar a cola e vou colocar a mesma medida. vou dar uma mexida aqui e vou colocar aqui. não dá uma... não adianta muito, tá vendo? Ele fica meio granuladinho. Não é essa consistência que a gente quer. A gente quer uma consistência mais homogênea. Por isso que precisa do liquidificador ou do mixer, tá? Então dá aqui uma mexidinha. Deixa eu tampar tudo aqui pra gente não desperdiçar material. E aí eu venho com o meu mixer aqui e vou dar uma... aqui é o suficiente. E aí olha a consistência que ele fica. Ele fica de novo um mingauzinho, tá? Ele fica bem cremosinho. Essa quantidade que eu te passei ela dá umas duas colheres cheias de sopa, tá vendo? Ainda é muito material pra uma pecinha só de amigurumi. Mas é o que a gente consegue fazer numa quantidade aí razoável pra não descartar tanto material e não desperdiçar. Lembrando que se você precisar pra mais peças como sou os plásticos normalmente a gente faz quatro ou cinco ou um sexto você vai precisar das medidas que estão na descrição do vídeo, tá bom? Essa quantidade aqui é pouquinha só pra gente não desperdiçar. Agora você vai pegar a sua pecinha que você quer engomar e vai passar essa mistura nela pra deixar ela engomada e durinha. então a gente vem e passa dos dois lados esfrega bem pra você ter certeza de que essa goma ela entrou na trama do tecido, tá? Aqui você vai passar de um lado aí espalha bem porque senão ela fica só de um lado aí a hora que isso secar vai ficar feio então espalha bem não deixe esbranquiçado faz com que o seu tecido absorva a mesma goma vira do outro lado e passa do outro lado deixa ele bem úmido a hora que você vê que o seu tecido absorveu bem que ele tá com uma textura bacana que não tem nada sobrando aqui deixa ele bem redondinho bem retinho assim e coloca numa base pra ele secar no caso aqui o meu é um resplendor que eu vou colocar num amigurumi então eu não quero que ele fique torto que ele abalou e eu que ele tome outra forma eu quero que ele fique retinho então eu vou deixar aqui na base do copo pra ele não pegar forma nenhuma vou deixar isso aqui no sol secando e aí quando ele tiver bem durinho eu vou colocar no meu bonequinho se você quiser que ele tome uma forma como cestos de crochê aí você tem que colocar numa vasilha pra ele ficar bem redondinho tá bom? no caso aqui no meu eu vou deixar aqui no copo depois com a goma seca o seu trabalho vai ficar assim bem durinho e pronto pra você aplicar ele onde você quiser no caso de peças pra amigurumi esse aqui é um resplendor e eu fiz pra aplicar nesse bonequinho aqui e ficou dessa forma foi só colocar um pingo de cola aqui também cola pra artesanato agora né não a cola comum ele vai ficar assim e é isso obrigada por ter assistido até aqui fica até o final do vídeo que vão aparecer outros conteúdos aqui do canal pra você assistir e eu te vejo por lá até a próxima tchau 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 tchau